Hoje eu vou fazer uma live algum? Ai, ai, na canega E... Bem, o Whindersson Nunes foi na live Mas mano, aquilo tudo era uma trollagem Mas o cara foi na minha live e me trollou Eu pensei que era o Whindersson Mano, eu ri pra caramba Eu tô naquilo que é um pouco trecho pra cá pedir Eu digito muito, tipo assim Fiquei tipo doco Quando eu vi que era o Whindersson Mais uma vez em uma live eu vi o Whindersson Nunes De verdade Perfeito Galera E... Então comerei O que vocês acharam que os caras me trollaram? Eu nem sabia das live Comecei uma live pra divulgar os canais E do nada... Trovagem Ai... Ai... Não galera... Eu só queria falar que eu fui... Trovagem Uma live... Oh meu Deus do céu Tchau... Hum... Tchau... 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 Tchau...